6 milhões e 500 mil doses de vacinas vão ser produzidas pelo Instituto Butantan em São Paulo. O Ministério da Saúde investiu mais de 375 milhões de reais para aquisição das vacinas contra a hepatite A e da tríplice bacteriana, que protege contra o tétano, difteria e coqueluche. As doses começam a ser distribuídas no segundo semestre.